Como é que você enxerga essa transformação do Thiago com a transformação da empresa? Nesses oito anos que eu tô na KWS, eu vejo que muita coisa mudou. O mercado de milho mudou muito, né? E aí a gente olhava e falava, e agora? O que vai vir de novo? Vai vir alguma coisa nova? Não vai vir? E nós, profissionalmente, tem que se adaptar a essas mudanças também. Posso falar que esse crescimento também, eu cresci pessoalmente e profissionalmente. Esse sentimento que quando a gente vai pro campo a gente leva pro agricultor, de querer estar do lado dele não só pra vender o produto, mas de ajudar ele a colher mais, eu acho que ele sente isso também no nosso dia a dia, sabe? Isso é o que nos levou a estar aqui hoje. Acaba virando uma identidade, né? Porque é a segunda família, no caso, não tenho dúvida de falar isso, né? Há dez anos unindo nossa tradição alemã ao agro-brasileiro. Errei Há dez anos unindo nossa tradição alemã ao agro-brasileiro. Obrigado.